Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos para mais um hashtag papo reto. Hoje eu vim falar sobre a linha da L'Oreal. Se você quiser continuar assistindo, é só antes de prosseguir vir aqui embaixo e deixar o seu like gostosinho aqui, maravilhoso, para me ajudar a divulgação. Se você não é inscrito, é só se inscrever no botãozinho que também está aqui embaixo e ativar o sininho para você estar por dentro de tudo que eu postar, assim que eu postar. Então, vamos. Vou falar de uma linha que eu uso, no caso, eu compro. Eles me enviaram um press kit. Eu fiquei assim, muito feliz. Olha o tamanho, gente. Aí eu abri, aí a primeira surpresa que a gente tem quando abre é que o nosso nome vem aqui em cima, né? E a segunda surpresa é que eles tiveram o carinho e se importaram em, tipo, imprimir as nossas fotos e mandar no porta-retrato, gente. Coisa mais fofa. Eu fiquei, tipo... E vem com um papel na frente, né? Vem com esse... Esse negocinho aqui na frente, então você não vê que tem sua foto. Eu tirei e fiquei, tipo... Até coloquei na história do Instagram. Fiquei super feliz. Dentro dessa caixa, a gente recebe esses produtos, tá? É shampoo condicionador, creme de pentear e um potinho com creme de hidratação. Então, é o seguinte. Vamos falar sobre essa linha da L'Oreal. Então, eu abri aqui no site deles e tá escrito Cachos Nutridos e Definidos. Com essa linha eu serve óleo extraordinário pra cachos com óleo de coco e ação humectante. Essa linha é completamente liberada, ou seja, ela não tem sal, não tem petrolato, não tem silicone e não tem parabéns. Essa linha é especificamente pra cacheadas e crespas e pra cabelos em transição também. Eu recebi e usei. Acabei de... Finalizar meu cabelo. Acabei de secar. Ele tem até umas partezinhas meio molhadas aí. Vamos para o que os produtos prometem. Shampoo. O shampoo é o Seve Óleo Extraordinário Cachos e é o humectante. Isso quer dizer que o óleo de coco composto na fórmula ajuda a repor a água do fio, que é essencial pra hidratação, e ao mesmo tempo cria uma barreira pra que essa água não seja perdida. Ótimo. O condicionador. O condicionador também é humectante. Ele vai ajudar a fechar as cutículas do cabelo cacheado e pode ser usado na hora de retirar a humectação com óleo capilar. Na técnica UCPE. O creme pra pentear. O creme de pentear da linha promete ser o grande aliado das cacheadas e de quem está em transição capilar por modelar os cachos e hidratar ao mesmo tempo. Não importa a técnica de finalização que você fizer, como fitagem, dedo lixo, fitagem estruturada e outras. Creme de tratamento. O produto tem a textura que ajuda a que os cachos não fiquem pesados. O creme de tratamento poderá ser usado no cronograma capilar pra o dia dedicado à nutrição, que devolve os lipídios à fibra capilar. Ótimo. Ou seja, promete só coisa boa e, como eu testei, eu já posso dizer pra vocês que cumpre o que promete. O creme de pentear é sensacional. O shampoo é maravilhoso. Cabelo super leve. E o condicionador, vocês sabem que eu já usava o condicionador deles antes e sempre amei, porque sempre me permitiu pentear muito bem e desembaraçar muito bem debaixo do chuveiro. E foi a primeira vez que eu usei o creme de hidratação deles, de tratamento específico pra cabelos cacheados. Eu já usei outros de cabelos quebrados, cabelos danificados por tintura, porque eu tinha cabelo descolorido e tal. Mas é a primeira vez pra cachos. E também gostei muito. A textura dele é ótima. Fizeram uma linha de coco pra cabelo cacheados. Eu... Meu cabelo se dá super bem com linhas de coco. Com coco, no geral, né? Eu espero que vocês gostem. Se vocês comprarem, se vocês experimentarem, tá? Me contem o que vocês acham, se vocês já usam essa linha aqui embaixo. Se deu certo pra vocês, eu amei. Gente, meu cabelo tá num brilho. Tá numa definição. Queria agradecer a L'Oreal por ter me enviado, por ter tido esse carinho especial. Obrigada por estar comigo mais uma vez. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Um beijo e até a próxima.